A Cúpula do BRICS teve também um fórum empresarial que reuniu empresários dos cinco países. E no fim desse fórum, esses empresários entregaram uma lista com 23 propostas, 23 ideias para ampliar o comércio entre os países do grupo. Veja agora os setores que podem ser beneficiados na reportagem. No Itamaraty, em uma das últimas agendas da Cúpula do BRICS, representantes do Conselho Empresarial que integram o grupo entregaram aos chefes de Estado e de Governo uma lista com 23 recomendações. São indicações para facilitar o comércio entre os países e ampliar financiamentos para áreas consideradas prioritárias, como infraestrutura e energia. Também há ações para melhorar a cooperação em setores como aviação, biotecnologia e indústria 4.0. O relatório anual do Conselho Empresarial do BRICS descreve as respostas políticas necessárias, com recomendação de ações práticas para sua implementação. O documento também sugere a possibilidade de um novo Banco de Desenvolvimento do BRICS financiar projetos de energia. O presidente da instituição, Kavekamah, destacou que o grande objetivo do banco é ajudar no desenvolvimento sustentável e buscar tecnologia para os países membros do bloco.